Música Hoje vamos passar várias informações para você do consórcio ADTEC Desde 1966, realizando sonhos e metas Vamos falar com os nossos amigos aqui em Piracicaba, da Ativa Bens Vamos falar com o Edson Edson, primeiramente, boa tarde Edson, responde para a gente, fala para a gente, explica um pouco Como funciona o organismo de consórcio O consórcio é um grupo de pessoas, a reunião de pessoas no grupo Que forma-se um grupo para entregar um determinado bem Todo mundo paga dentro desse grupo Tendo o pagamento de todas as pessoas Vão ser divididas, entregues um bem por sorteio E o que tiver de saldo no caixa do grupo, entregue por lances todo mês A segunda pergunta, quais são os tipos de produtos que você pode adquirir via consórcio? Nós trabalhamos com motos, carros, caminhões e também o ramo hoje de imóveis Imóveis que hoje toda pessoa quer ter sua casa Então hoje nós temos no ramo de imóveis Temos terrenos, casa, sítio, fazenda O que a pessoa quiser comprar em termos de imóveis Através do nosso consórcio E a pessoa que está em casa, ela quer ter informações mais claras Desde qual é o começo do valor Agora estou sabendo também Que o governo liberou para uso do FGTS Para dar lance em consórcio também, é isso? Justamente Hoje você pode estar utilizando o seu FGTS Como antecipação de parcelas Ou como lance Ou também como cumprimento no valor do seu bem Que você esteja comprando Seja qual for o bem, no caso, casa tradicional na zona urbana Ou uma chácara, um sítio ou apartamento Tanto faz Zona urbana, rural, sítio, apartamento, terreno O que a pessoa quiser através do nosso sistema Responde uma coisa para mim No sistema consórcio também dá para adquirir imóvel na planta? Também Também, inclusive você pode comprar um terreno E fazer a construção se você quiser também Contratando uma empresa Justamente, contratando uma empresa Que dentro do ornograma da empresa Vai estar sendo liberado o crédito para a construção Exato Aqui em Piracicaba e toda a região O pessoal é assistido pela Ativa Bens Também estamos falando no caso Agora das casas, de imóveis Tem também o sistema Para quem quiser fazer a compra Realizar o sonho Do carro, da moto Ou até mesmo ter sua própria empresa Via rodas, né? Que seria o caminhão Ok, isso mesmo Você pode estar utilizando o crédito De veículos Para qualquer tipo de veículo Um exemplo, você pode estar fazendo um crédito De uma moto Para estar adquirindo um carro Hoje Hoje você Qualquer tipo de veículo Você pode estar comprando Com crédito de veículos Como funciona? É a mesma coisa do imóvel Não muda muita coisa É o sorteio E é lance também Certo? E o que tiver de saldo em caixa É entregue em bens Todo mês Se ele quiser comprar um carro A partir de quanto O valor da parcela Para o pessoal ter mais ou menos Uma ideia? Hoje nós temos Vários Vários créditos Mas vamos pôr No carro aí Um carro hoje De 14, 15 mil reais Vai estar pagando uma parcela De 200 256 reais Ótimo O preço fica bem abaixo Da parcela Que é hoje em dia Praticada no mercado Pelos outros sistemas Que seria o sistema de financiamento Justamente No caso então O carro, o moto E o caminhão Também pode ser vendido Nesse sistema? Também O caminhão também Pode ser adquirido Pode ser adquirido O caminhão É o mesmo sistema Só que hoje a gente utiliza Um crédito dentro do valor Que a pessoa queira Hoje eu tenho crédito De 56 mil Até 116 mil reais Para você estar adquirindo O caminhão Tanto zero quilômetro Como usado Porque é bom frisar também Que não precisa ser zero quilômetro Só pode ser usado Bom que nessa faixa de valor aí A pessoa que quiser também Além do caminhão Se ela quiser comprar uma van Para fazer transporte escolar Isso mesmo Você pode estar utilizando O crédito para compra De qualquer tipo de segmento Uma van Ou um caminhão utilitário Para você fazer mudanças O segmento que você quiser Vamos falar agora um pouquinho Da ADTEC Administradora de consórcio Há quanto tempo a ADTEC Está no ramo? A ADTEC Ela está há 43 anos No ramo de consórcio É uma das pioneiras Em carta de crédito No Brasil É uma das primeiras No Brasil 43 anos Desde 1966 Exato Esse ano vai fazer 44 anos A ADTEC no Brasil Todo aí Dando um suporte especial Realizando sonhos Com certeza São quantas empresas Mais ou menos Que são filiadas A ADTEC no Brasil Hoje tem em torno De representações Deve ter em torno De 30 representações Hoje no Brasil Praticamente em todos Os estados Praticamente em todos os estados Tem uma representação Se a pessoa quiser ter mais informações Ela pode entrar também No site da ADTEC Isso mesmo Que é www.adtec.com.br Lá ele vai ter informações Do que? Vai ter informações Tudo sobre a administradora Sobre a empresa Desde quando fundou Quem foi o fundador da empresa E tudo que você tem Resultados da assembleia E aqui em Piracicaba Está em ótimas mãos Junto com a administradora De consórcio ADTEC A Ativa Bens Realizando sonhos Na direção do Edson E também do João Sérgio O João foi para outra cidade Mais uma empresa abrindo aí Isso Ele está em outra cidade Estamos preiteando aí Abrir uma nova representação Exato Vai ter sucesso Com certeza Aqui em Piracicaba Atendendo mais ou menos Já quantas pessoas Na parceria Junto com a Ativa Bens Mais de 4 mil Clientes Satisfeitos Com o nosso Com o nosso plano Em pouco tempo Já sendo sorteado Já entregue planos Que eu estou sabendo Ok Entregamos já bastante Casas Carros Motos Através do sistema Aqui em Piracicaba Exato Edson Então fala pra gente O endereço da Ativa Bens Ativa Bens Ativa Bens se localiza hoje Na rua Governador Pedro de Toledo 2168 Loja 4 Telefone 3035 9772 E 3035 9380 Ativa Bens Uma dica especial Pra você Realizar o seu sonho Venha conhecer Você também Acha 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 Acha